Então, não importa pra que você vai fazer o ultrassom, se é um caso que te mandaram de tumor, se é um caso de hemorragia, se é um caso de catarata, não importa o que seja. A gente que fez o felo do ultrassom, a gente tem na cabeça todo um moldezinho de como a gente vai fazer o exame. Então, independente da indicação, a gente tem uma ordem que a gente sempre segue, tá certo? E é importante essa ordem, porque vai dando pra gente informações, às vezes, que a gente não tava nem buscando. Então, a primeira coisa que nós fazemos, o primeiro corte, digamos assim, a primeira imagem que nós fazemos, é o axial vertical. Como vocês podem ver aqui nessa foto, olhem aqui em cima, vocês conseguem ver a setinha que eu tô usando aqui? Eu tô mostrando aqui com a setinha o marcador. Toda sonda vai ter um marcador, não importa a marca do aparelho, vai ter na ponta um marcador aqui, tá certo? E é nesse marcador que você tem que se guiar pra usar a ultrassonografia. O marcador, ele aponta de onde você vai começar a ser a sonda. Ou seja, quando você olhar a imagem do ultrasson, a parte de cima do ultrasson é aqui, pra onde tá apontando esse marcador. E a parte de baixo é, logicamente, a parte de baixo da sonda. Então, é um corte linear. Nesse caso, ele está cortando de cima pra baixo, porque eu tô colocando meu marcador em cima. E no axial vertical, a gente coloca a sonda bem perpendicular ao olho, como vocês podem ver, paciente com o olho fechado. Então, isso aqui é um axial vertical. Então, a gente começa o exame por isso. O que é que você tem que enquadrar no axial vertical? Você tem que enquadrar os picos da superfície anterior e posterior da córnea, o plano da íris, a cápsula posterior do cristalino, tá certo? E o nervo óptico. Esse é um axial vertical que nós temos que pegar em todos os exames, tá certo? E o que é que a gente pode ver nesse axial vertical? Pra começo de conversa, o comprimento do olho. Eu vou ver se é um olho pequeno, se é um olho grande, se é um alto míope, se é um hipermétrope, tá certo? Se é um olho em fetizes, por exemplo, se ele estiver abaixo de 18 milímetros, por exemplo, e a gente mede aqui da superfície anterior da córnea até a parede do olho, tá certo? Então, aqui, por exemplo, já é outro tipo de ultrassom também, mas é um axial vertical do mesmo jeito. Então, nós temos aqui a superfície anterior e posterior da córnea, plano da íris, olha o nervo aqui atrás e esse cristalino, o que é que eu posso dizer que tem de diferente aqui? Temos uma hiperrefletividade interna, ou seja, essa porção mais esbranquiçada dentro da área que é o cristalino nos mostra que esse paciente tem catarata, tá certo? E esse outro aqui, mais um axial vertical, o que é que tem de diferente aí? Ou então, o que é que não temos aí, Cecília e Adriana? O cristalino. Nós não temos. Você consegue ver o plano da íris? Isso. Perfeito. Então, assim, num axial vertical aqui, você já vê que esse paciente é afássico. Tudo bem, às vezes o paciente já vem com uma indicação ali, dizendo paciente, afássico e tal, a pessoa já sabe. Mas às vezes não, vem um paciente trauma contuso, veja aí. E aí você começa no seu primeiro corte, você já olha, ok, tá faltando alguma coisa aqui. Então, como elas falaram bem, olha aqui. Esses dois ecos lineares aqui são superfície anterior, superfície posterior da córnea. Como ela falou, íris, íris, pupila aqui no meio e cadê? O que é que tem depois? Um grande nada. Ou seja, não temos a cápsula posterior do cristalino. E aqui tá o nervo. Então, ou seja, eu fiz o meu primeiro corte, eu já sei o que eu vou ter que procurar depois. Eu já sei que esse paciente é afássico e eu sei que se ele não tem história de cirurgia, eu vou ter que achar esse cristalino depois e ver o que aconteceu. Então, só saindo um pouco do axial vertical, aqui eu mostro o que aconteceu. Aqui tá a setinha pra baixo, nesse aparelho a gente marca assim. Então, eu fiz um corte inferior porque o cristalino tava aqui tombado, ou seja, totalmente luxado lá pra parte posterior do olho. Quando o cristalino em si não é uma catarata ainda muito densa, o que você vê são as superfícies anterior e posterior também. Você não vê o cristalino por inteiro. Mas você vê aqui, ó, essa superfície de um lado e a superfície do outro rente ao olho. Um pouquinho de hiperrefletividade interna porque ele tem um pouco de catarata. Vamos olhar outro quadro agora. Esse é o mesmo, esse caso daqui, só que o que é que eu fiz? Olha pra cá. E aqui ele tava com ganho de 50. O que é que eu fiz? Eu aumentei o ganho do aparelho pra ouvir pra eu aparecer. E, geralmente, nesse caso de luxação do cristalino, que você vai ver, é uma alteração vítrea. Porque o cristalino saiu de onde ele tava e caminhou todo o olho até chegar à parede posterior. Então, você geralmente vai ver um trajeto vítreo por onde esse cristalino apareceu. Mas lembrem-se que sempre pra examinar melhor a parede do olho, pra examinar melhor um cristalino também, por exemplo, você baixa o ganho pra tirar o vítreo do seu caminho e você conseguir examinar melhor. Ela não quer receber a planilha, mas eu acho que a gente tem que ter pra gente tomar nação de... Então, vamos pra outro caso bonitinho aqui. Mais uma vez, pra vocês cansarem de ver aqui, ó. Superfície anterior da córnea, superfície posterior da córnea. Então, aqui a gente sempre localiza a córnea. Tá vendo? São esses dois ecos lineares curtinhos, um atrás do outro. Bem paralelos. Então, aqui nós temos a córnea. Aqui nós temos a íris. Lá atrás, ó, o nervo. Então, o plano do axial vertical tá bonitinho. Mas olha a superfície posterior do cristalino onde tá. Tá lá embaixo. Olha aqui. A gente consegue ver bem onde tá esse cristalino. O que que aconteceu aqui? Isso aqui já é um caso de subluxação do cristalino. Ele tá até quase na posição dele, só que ele tá deslocado pra baixo do eixo que ele deveria estar. E aí, o que é que eu faço? Em alguns pacientes a gente consegue fazer isso. Se o cristalino tá deslocado pra baixo, eu aumento bem o ganho. Eu peço pro paciente olhar bem pra baixo. E eu consigo pegar bem lá na periferia o cristalino. Nesse caso, como tava com mais catarata, eu consigo ver bem. Olha que imagem bonita. Eu consigo ver bem ele subluxado inferior. Tá certo? Então, tudo isso a gente já consegue ver com axial vertical. Tá bom? Aí, eu vou dar outra dica importante. Cecília viu isso no nosso ambulatório de oncologia? Que vira e mexe a gente na oncologia, recebe um paciente encaminhado por suspeita de tumor, detectado na ultrassonografia. Mas no mapeamento ninguém viu nada. E o que que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer a ultrassonografia e aí por uma junção de fatores, que é o quê? Um olho que é mais saltado, ou seja, uma órbita que não é funda, uma órbita é mais rasa. Então, é um olho melhor de examinar. Um paciente que consegue fazer uma extrema aversão. Então, você que inclina bastante a mão na hora de fazer a ultrasson, você consegue pegar tão bem a periferia do olho, que não é tão fácil assim, na maioria dos casos. E sem querer você acaba pegando o cristalinho, a catarata, lá bem na periferia. E acontece, isso acontece mesmo. A pessoa se confunde e olha, meu Deus, o que é isso aparecendo aqui no meu exame de ultrasson? Ele tá examinando lá meridiano inferior, lateral, nasal e aparece essa imagem aqui. E as pessoas confundem e tem medo que seja um tumor, entendeu? E aí encaminham pra avaliação. Mas aí é importante saber disso. Juntando esses fatores, se a gente caprichar bem, o paciente virar bem o olho, você virar bem a sonda. O olho foi aquele olho mais saltadinho, entendeu? Não é aquela órbita funda que a sonda é difícil de alcançar o olho. Então, em ocasiões bem favoráveis, a gente consegue pegar o cristalinho inteiro assim, o que não é comum, e aí assusta, parece um tumor. Então, isso na verdade pode ser considerado um pseudo-tumor, entendeu? É uma imagem equivocada na ultrassonografia, tá bom? Então, ter cuidado com esses casos de catarata que você acaba vendo na ultrassonografia, quando você tá vendo lá o vítreo e confunde por conta dessa sobrelevação que simula um tumor.